Olá, da minha casa para sua casa, frango em cubos, vai mandioquinha, brócolis, cenoura, você corta o peito de frango, tempera com sal e alho, reserva. Na sequência, você refoga a cebola com um pouquinho de óleo na panela, acrescente o peito de frango temperado, refoga, vai fritando esse peito de frango, acrescente pimenta, acrescente páprica picante, louro em pó, fica a seu critério, tá bom? Refogue já com a mandioquinha, acrescente aos poucos água e deixe essa mandioquinha cozinhar um pouco. Posteriormente, você joga a cenoura, o brócolis e vai continuar esse processo de refogar o peito de frango junto com esses legumes. Deixa refogar bastante, acrescente aos pouquinhos água para dar cozimento a esses legumes juntamente com o frango, abafe a panela e você vai jogar um pouquinho de molho pronto, acrescentando água também, você vai dosando conforme o cozimento, tá? Pronto, olha que delícia que fica. Uma mistura completa e é fundamental que ele fique assim por causa do caldinho que a mandioquinha acaba criando nesse frango e grudando também todos os legumes e no próprio frango, né? No peito de frango, deixando ele bem suculento, bem macio e muito saboroso para o seu almoço ou jantar. Então, da minha casa para a sua casa, frango em cubo. Obrigado. 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 Obrigado.